Fala galera, beleza? Ednar trazendo mais um vídeo, sou aqui pra trazer mais um vídeo, galera, mais um parkour aqui. Nossa, acho que eu falei duas vezes, hein? Vai, beleza. Se você chegou até aqui, já deixa o like no começo do vídeo que vai fortalecer muito com a divulgação e compartilha com seus amigos da escola aí. Tá, e vamos que vamos, mais um parkour com jocular, jocular, é, jocular, eu acho que é assim, eu acho que é uma corrida... Hum, é, galera, eu tô com a garganta meio que, né, zoado, esse vídeo não sei quando vai ser postado, provavelmente vai ser bem depois do lançamento do World of War, tá? Ah, enfim, né, eu acabei de fazer um mel ali, um mel, mel direto da fonte, o mel direto da fonte com limão, acho que é certo. Deu uma misturadinha, uma colher de xícara ali, né, e vamos ver se melhora aí, vamos ver se eu vou tomar amanhã cedo também, mano. Tá, hein, garganta, né, esse troca de tempo aí, meu Deus do céu, galera. Troca de tempo aí atrapalhou bastante, hein. Vamos ver se nós ganha aqui, mano. Parkour com o brabo. Aí, outra, galera, eu sei que esse vídeo aqui já ter postado, já ter feito a live de God of War, só que eu queria falar antes, muito antes, né, que esse vídeo aqui nem fiz a live ainda, tá? Aí, provavelmente, ô, manito, né, e, cara, tinha tanto cara no short postando spoiler de God of War. Eu não tava nem chegando a ver, eu bati o olho, era uma briga ali, uma briga não sei o que ali, eu falei, ah, não vou nem assistir, mano, não vou nem assistir, porque eu não quero ver spoiler, eu quero pegar o jogo, provavelmente, sabe, quero pegar o jogo, galera, não quero ver, eu passo. Tudo que é God of War, eu passo, God of War, Narok. Cara, era cada spoiler, cada spoiler, spoiler não, era vídeo já, tem uns bambambam, né, que, né, que recebeu aí já, já recebeu, né, esses caras tem patrocínio com a sonista, né, né, sonista, a gente fala sonista que é Sony, e os caras recebem, os caras já gravaram, já, David Jonin postou hoje, né, eu tinha falado já no short, não sei se é no TikTok, só que ele falou que, né, já jogou, ele falou que o jogo realmente, né, tá longe pra ser do PS5, né, então, cara, eu não acredito no cara, mano, eu não acredito, o cara sabe o que fala também, né, o cara sabe o que fala, então, porque o jogo só saiu também pra PS4, agora se for um jogo que saiu só pra PS5, aí sim você pode falar que o jogo, ele foi feito só pra PS5, mas como o jogo vai sair pra PS4, então, então o jogo tá longe ainda pra ser do PS5, né, então, cara, tinha um monte de gente aí soltando aí, eu não tava nem vendo, eu me desanimo, sabe, gente soltando, cara, até lá, até os bagulhos de GTA também, todo mundo quer pegar real ali, né, todo mundo tava vendo, mas ok, né, e bom que eu não assisti, né, tudo, né, provavelmente, eu não assisti, quer dizer, não vi, eu não vi, é isso, é isso, eu não vi, eu não queria ver também, senão eu ia perder graça, você sabe, né, aí eu ia jogar aquela parte, eu falava, ah, essa parte eu vi, aí eu falei, ah, essa parte eu vi, eu vi essa parte aí, eu vi, ah, fica sem graça também, eu não quero não, quero nada, mano, quero ver, quero sentir a emoção, cara, eu gosto muito de God of War, galera, porque eu já zerei um, dois, três, zerei o quatro, ainda de vez em quando eu, de vez em quando eu, eu jogo, eu jogo o God of Warzinho, quando eu tô offline aí, eu fico jogando, matando as Valkyrie aí pra treinar, né, e não lembra, tá, galera, de colar na live de God of War, tá, por mais que eu não tô fazendo live todos os dias, né, eu sei que meu público é mais de GTA, né, mas dá uma força aí pro Red Zero, careca, calvo, calvo não, careca, né, tô longe de ser calvo, né, nunca vai ver o Red Calvo, entendeu? Então, é legal, opa, mano, beleza, então, né, vai ser insano, galera, vai ser bem legal, mano, porque eu não tenho como eu falar, porque eu não joguei, esse vídeo tá sendo postado bem depois, bem depois, oh, beleza, então, eu espero que você comente aí o que vocês acham, né, que vocês tão achando o God of War aí, mano, vocês acharam, provavelmente vocês já viram a live, né, já viram a live aí já de God of War, então comente aí o que vocês acharam, cara, eu sei que vai ser insano, galera, nossa, vai ser muito insano, vai ser espetáculo, mano, golpe, tudo mudou bastante, vai ser muito inimigo, cara, o que que eu tô fazendo aqui, velho? Vai ter muito inimigo, muito inimigo mesmo, vai ter muito inimigo, inimigo demais, hein, pra gente bater, enfim, né, GTAzinho, corridinha braba, esse carro aqui, o criador não ligou, ah, vai, 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 caraca, beleza, beleza, vai, 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 boa, nossa, quase, olha o cara aqui já, mano, nossa, o cara já tá aqui, deixa eu ver, quando o cheque, ele ia derrubar ele, ah, ele passou, não, pilandra, deixa eu ver se eu passo, olha lá, ele bateu, boa, passei, passei, boa, 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 e, porque ele nem jogou isso aqui, se fosse um carro do Ná, seria legal, cara, eu vou nem resetar, mano, nem resetar, ai, ai, vai, 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 manito, vai, manito, ah, passei, nossa, que imitada, velho, nossa, mano, ai, ah, mano, ali eu fiz uma imitada legal, mano, ali, 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 eu fiz uma imitada legal, ah, não, tela preta não, velho, velho, ele aqui, ó, eu só tenho que acelerar aqui, só, boa, ele não pegou o cheque, boa, 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 e, o pirató poderia colocar, né, também, né, ele é legal, e, puxou de bola, hoje até legal, amarela e laranja, branco, boa, boa, hoje é tão legal, pô, peguei o cheque, tem um mito ali, vai, 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 bate, ó, boa, cabeça preta, cabeça preta, ok, vou virar isso aqui já, ó, dá pra fazer isso aqui já, ó, 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 de novo, de novo, não dá não, dá não, dá não, boa, cadê o Lime lá, o Lime sempre jogou comigo, vai, tá vindo lá, olha ele aqui, ó, o Lime sempre jogou, sempre jogando, é um cara tronadroso, é gringo, é BR, não sei, ele fala inglês, né, também, vai saber, né, tanta gente aí se passa pro gringo, né, coloca nome gringo também, já fiz isso uma vez já, e, 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 caraca, era assim, ah, era assim mesmo, galera, nossa, velho, jurava que eu achei que ia cair ali, ali era um checkpoint falso, aí, galera, acabamos, acabamos, oito minutinhos, a corrida foi rápida, foi rápida, rápido, ok, agora, tem um litro aqui, com certeza, falei, pô, e primeirão, tá, mais uma corridinha, não se esquece, hein, pai, e aí, e aí, e aí, Obrigado.